Vinagre de maçã para gato? Para que serve? Vinagre de maçã faz mal para o gato? O vinagre de maçã tornou-se uma parte insubstituível da culinária, medicina e cosméticos devido a suas inúmeras vantagens para a saúde. Mas o vinagre de maçã tem algum benefício para os gatos? Vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida se o vinagre de maçã para gato tem benefícios ou se o vinagre de maçã faz mal para gato. E para não perder esse conteúdo de vista, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo na hora quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. Se você acredita que o vinagre está presente apenas na comida, você vai mudar o seu conceito a partir de agora? Muito se fala do uso de vinagre de maçã para gato, mas exatamente de que forma pode dar vinagre de maçã para o gato? Primeiro é importante indicar que o vinagre de maçã para gato é seguro, mas é preciso ficar atento com a dosagem. Você pode dar vinagre de maçã para o gato de duas formas, tanto como solução tópica ou vioral. Os principais benefícios do vinagre de maçã para gato são Ajuda no tratamento de doença do trato urinário Atua como laxante Trata infecções respiratórias Ajuda com alergias e asma E trata pulgas e infecções de pele Lembrando que o vinagre de maçã para gato não é uma cura milagrosa para todas as situações citadas. Você pode dar vinagre de maçã para o gato como uma forma de complemento da medicação indicada pelo seu veterinário. Posso dar vinagre de maçã para gatos com infecção urinária? Sim, o vinagre de maçã ajuda no tratamento de gatos com infecção urinária, sendo um tratamento caseiro com boa resposta. Converse com o seu veterinário para fechar a dose de vinagre de maçã para o seu gato. Posso usar vinagre de maçã para fungos em gatos? Sim, utilizado de forma atópica, o vinagre de maçã em gato pode auxiliar no tratamento de problemas com a pele. O vinagre de maçã em gatos pode ser utilizado como antisséptico e desinfetante devido ao seu efeito bactericida e fungicida. O vinagre de maçã em gato pode ser uma forma alternativa de como tratar fungos em gatos com vinagre. Você também pode passar vinagre no gato com foco em diminuir o odor corporal dele, simplesmente limpar o gato com vinagre. O vinagre de maçã para vermes em gatos funciona? Utilizando o vinagre de maçã de forma oral no gato, ele vai atuar como um potente antisséptico que, ao passar pelo trato digestivo, eliminará a presença de parasitas. O vinagre de maçã é laxante para gatos? Devido a alta concentração de ácidos, esse tipo de vinagre serve como um laxativo ativo. Mas cuidado com a dosagem. Vinagre de maçã faz mal para o gato quando utilizado em exagero. Por via oral, pode causar diarreia com desidratação grave. O vinagre de maçã trata pulgas em gatos? Outra grande aplicação de vinagre de maçã para gatos é o tratamento de pulgas. As pulgas não gostam do cheiro e do sabor da solução ácida. E assim, é extremamente eficiente contra infestações por pulgas em raças de pelo curto. De forma geral, o vinagre de maçã para gatos tem diversos benefícios. Mas é importante deixar claro que o vinagre de maçã faz mal para gatos quando não utilizado de forma correta. Não acredite em fórmulas milagrosas, caseiras, do vinagre de maçã para gatos da internet. O vinagre de maçã para gatos deve ser utilizado associado à medicação prescrita pelo seu veterinário. Nesse episódio vinagre de maçã para gatos, falamos sobre os seguintes temas. 1. Vinagre de maçã para gatos tem diversos benefícios. 2. Se a sua dúvida era como dar vinagre de maçã para gatos, você descobriu que pode ser tanto oral quanto tópico. 3. Vinagre de maçã para gatos com infecção urinária pode ajudar no tratamento. 4. Pode passar vinagre de maçã para fungos em gatos. 5. Vinagre de maçã faz mal para o gato quando não é respeitado a dosagem ou utilizado como milagre. Consulte sempre o seu veterinário.